Estou com sede, mas a garrafa está tão longe que me levou a voltar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Hoje trago-vos a rubrica Ler Faz Bem e o livro de hoje é A Lua de Joana, de Maria Tereza Maia González. Factos interessantes deste livro é que ele faz parte do plano nacional de leitura. Foi editado pela primeira vez em 1994 e hoje vai na 26ª edição e está na revista de outubro de 2012. Eu comprei este livro na Feira do Livro, já andava a namorar lá há algum tempo, o preço é que não é muito convidativo e ele estava a 5€, acho que era 4,95€. Eu passei lá pela banca, não estava na minha lista de compras daquele dia, mas eu passei pela banca e vi lá, livro do dia, na banca da quê? Atena? Atena? Não. Babel, Babel. Estava numa edição de aniversário, ele estava todo plastificado e eu peguei nele e disse à moça, eu quero, eu vou levar para casa. Eu já andava a namorar há algum tempo, livro, eu sei que não fazia ideia do que é que era a história, sou-vos sincera. Eu não sei se vocês sabem da história, a Joana perde a sua amiga Marta, a Marta acaba por morrer e Joana fica sozinha, sozinha não, não é? A perde a sua melhor amiga e fica numa situação em que não tem, tendo só Marta como amiga, a Joana vai ter que reaprender a viver e a ter novos, e fazer novas amizades. Não sabendo lidar bem com a perda da sua amiga, ela decide começar então a escrever cartas e é assim que começa o livro, é com uma carta, eu vou-vos mostrar. Ela começa por Lisboa, 28 de agosto, querida Marta, demorei muito para me resolver o que não é costume. Para dizer a verdade, não sabia o que fazer, precisava desabafar, tentar compreender tudo o que aconteceu e como foste sempre a minha única confidente. Já percebam a ideia? São cinco cartas, durante um ano e meio, ou dois, em que Joana escreve à sua amiga, relata tudo o que se passa na vida dela, as coisas boas, as coisas más e ela começa a ter alguns comportamentos de risco e ela escreve, vai escrevendo, deixa de escrever, há temporadas que não escreve, durante dois, três meses, há dias que escreve todos os dias, o livro é fino, acho que vocês já perceberam que... Não é, isto lê-se num dia ali, em duas noites, gostei da história, é absorvente, gostei da ideia de escrever cartas, não pensem que é assim, é um... tem uma introdução, não, é cartas. E vocês, ao ler as cartas que Joana escreve à Marta, vão conhecendo mais a realidade, o que é que realmente aconteceu à Marta. Interessante a ideia da autora ter pegado num tema tabu que em Portugal não se fala muito, foi um dos temas que eu fiz, que trabalhámos em área de projeto no décimo segundo ano. Eu vou dizer o que é, este livro fala sobre o suicídio e vou contar então o que nós fizemos no décimo segundo ano. Nós pegámos na ideia de comportamentos de risco, nós tínhamos uma amiga que tentou cometer o suicídio e ela achou interessante no nosso trabalho pegarmos nessa ideia de mostrar que... Por vezes, a pessoa pode estar bem, aparenta estar bem, mas não está. Uma pessoa pode... é sorrisinhos, mas há dias em que uma pessoa vai completamente abaixo. E a pessoa esquece isso muitas vezes, ah, tadinha, é um dia mau. Ah, isso passa. Ah, não. Há problemas que é preciso termos cuidado, é preciso termos atenção às pessoas que nos rodeiam, perguntar sempre se está tudo bem, se virmos que a pessoa está mal. Não importa o abracinho, tudo se resolve. No caso de Marta, eu penso que não é muito explorada o que é que ela levou a fazer a cometer suicídio e acho que é um tema que devia ser mais explorado na literatura. Não é bem na literatura, eu digo no dia a dia, porque não se fala, em Portugal não se fala deste tema. Parece que é um bicho de sete cabeças, ai, matou-se. Não, as pessoas que cometem suicídio podem estar doentes, podem não estar doentes. É preciso termos atenção às coisas, é preciso falarmos abertamente sobre isto, porque é um tema que não devia de ser tabu e é. A leitura não é de toda aborrecida, nós vamos querer ler sempre mais, querer saber o que é que aconteceu realmente a Joana e a Marta e depois outras personagens que são apresentadas ao longo do livro, porque é claro, como tudo na vida, a Joana continua a vida dela e tem novos amigos. Temos o mistério à volta de Marta, porque nós ficamos sem saber o que é que aconteceu, o que é que levou a fazer aquilo. Crescemos juntamente com a Joana, a Joana ao longo do livro vai crescendo, acaba por perder uma pessoa, um familiar importante na vida dela. O irmão dela começa a ter comportamentos de risco, do tipo, é um adolescente, ele tem 18 anos, é um adolescente completo, completamente desvairado da cabeça, quer toda a atenção para ela e por vezes os pais esquecem-se da própria Joana. Eu não vou falar muito mais do livro, porque penso que já dei o spoiler do livro, que é que fala sobre o suicídio. É preciso relembrar que todos os assuntos, devíamos falar abertamente sobre todos os assuntos, este seria um deles. É uma temática importante, é preciso mostrar aos jovens que o suicídio não é solução. O nosso tema, era a nossa frase no nosso trabalho da área de projeto, era o suicídio não é solução. Nós tínhamos um cartaz pela escola, nós tínhamos vários cartazes em que diziam frases e uma delas era suicídio, um ato de coragem ou de cobardia. Nós fizemos um debate lá na escola, lá no anfiteatro e foi bastante explorada, porque há quem diga, ah, é um cobarde, mas é preciso coragem para ter uma própria vida e uma pessoa por vezes esquece disso, que somos nós que podemos ter uma a nossa vida, somos nós que decidimos como queremos. Eu acho que eu não queria estar a alongar muito e se calhar posso estar a dizer as maiores barbaridades aqui no vídeo e vocês vão-me massacrar talvez, mas é um tema que tem um pano para mangas, é preciso explorar. Eu acho que nunca quero estar aqui a alongar muito, porque tenho medo de estar-vos a ferir susceptibilidades e estar a dizer aqui as maiores barbaridades. Mas é o que eu penso, acho que na escola, por vezes esquecemos, é preciso haver um psicólogo, estar lá, nem que seja só para o lado, dizermos olá qualquer coisa. É preciso pensarmos, porque os jovens hoje em dia, nós não sabemos o que é que se passa pela cabeça de ninguém. Como eu disse, podemos estar hoje felizes, amanhã tristes. Nós não sabemos o que vai na cabeça das pessoas, ninguém lê mentes. E este é um livro um bocado assim, nós não sabemos o que é que se passa na cabeça da Joana ou o que se passou na cabeça da Marta. O que é que levou a Marta a fazer aquilo? É preciso, é preciso estarmos com atenção, porque isto não é como uma dor de barriga. Isto não é, ah, vais ao médico, isto não é bem assim. É preciso pensarmos e deviam de ter atenção a essas coisas e de falarmos abertamente sobre este tema. Já me alonguei demais, a história leva um rumo inesperado. A vida de Joana dá-se uma volta completamente, Joana mostra-se forte, tenta dizer sim, eu consigo resolver os problemas sozinha, eu não preciso de ninguém. Começa-se a refugiar nela própria e agarra-se muito às cartas. Quer dizer, olha Marta, se cá estivesses fazias-me isto, isto e isto. Olha Marta, faz-me falta. É um bocadinho isso. Ela agarra-se às cartas como se fosse o psicólogo dela. Ela não está a saber lidar com a morte da amiga e acho que ninguém lida bem com a morte, nem que seja de uma amiga, de um ídolo, o que seja, ninguém sabe lidar com a morte. Acho que terminei super interessante tornar este livro numa graphic novel, porque acho que sim, acho que era engraçado cada capítulo a carta e depois os detalhes do dia-a-dia da Joana. E, como eu disse, as escolas deviam haver uma peça de teatro que andasse pelas escolas que abordasse sobre este tema, porque, como disse, o suicídio não é brincadeira, não é uma doença mental, não é brincadeira, com isto não se brinca. E acho que devíamos de falar abertamente e acho que nas escolas deviam de abordar mais abertamente estes problemas. Não é só, desculpem eu estar a generalizar, mas nas escolas falam tudo, é ou é sexo ou é drogas. E não é só isso que há na vida, há mais. Eu lembro-me que quando nós fizemos o nosso Trabalhar e Projeto, houve quem fizesse sobre drogas, fizesse sobre álcool, voluntariado, pronto, e acho que foi um bocado... E nós fizemos o suicídio, e sempre a professora nos disse, isto é um tema pesado, ninguém pega nisto. E é verdade, nós só damos para a nossa... Acho que é um bocadinho isso, nós devíamos pegar nestes temas e abordá-los, falar... Porque, como eu disse, nós não conseguimos elementos, nós não fazemos ideia do que passa na cabeça das outras pessoas, e tal como Joana, Joana não fazia ideia do que se passava dentro da cabeça de Marta, e ela era a sua melhor amiga. É preciso termos atenção a essas coisas. Eu não vou alugar mais, acho que já chega. Eu espero que vocês tenham visto só pelo menos, dado o vídeo, ou que vos tenha feito pensar um bocadinho mais sobre esta temática. Bem, acho que já disse tudo. Acho que não me massacrem, por favor. Porque é um tema muito pesado e ninguém consegue pegar nisto sem dar leveza a este tema, porque é impossível. E espero que leiam o livro. Se não lerem este, têm que ler Vitória Decide Morrer, de Paulo Coelho, porque tanto como o outro são temas pesados, que nos fazem pensar um pouco. Porque, como eu vos disse, o suicídio é um ato de cobardia ou um ato de coragem. E, como eu disse, é preciso ter coragem para fazer tal cobardia, às vezes. Mas pronto, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau.